O que é que você tem que ter atenção máxima na hora de definir, de estruturar o seu MVP? Primeiro ponto, você tem que alinhar o posicionamento estratégico que você escolheu, se é diferenciação, segmentação ou preço, e a partir daí, construir toda uma comunicação através dos veículos de comunicação, dos canais de comunicação que você tem com o seu cliente, para dizer para ele quais são os atributos do seu produto ou do seu serviço, de modo que ele tenha uma percepção de valor que seja maior do que o preço. O que é percepção de valor? É aquilo que o cliente entende como sendo o benefício de comprar o seu produto. Porque, na verdade, a gente já viu também antes, as pessoas não compram produtos e serviços, elas compram benefícios. E você precisa deixar claro para o seu cliente que os benefícios de ele comprar o seu produto são muito maiores, o valor que ele está levando para casa é muito maior do que o preço que ele está deixando na sua loja. Essa é, essencialmente, a diferença entre valor e preço. Eu costumo dizer, de forma resumida, grosso modo, valor é o que o cliente leva para casa, preço é o que ele deixou no teu caixa. E aí, quanto mais o cliente tiver uma percepção de valor, quanto maior for essa percepção de valor em relação ao preço, mais suscetível à compra ele está. E mais satisfeito ele vai ficar depois que ele comprar. Se você tem um produto cuja percepção de valor do cliente, ou seja, o valor percebido, o valor que o cliente percebe, é muito semelhante ao preço, ele pode ou não comprar. E ele comprando, ele pode ou não ficar satisfeito. Porque o que é que ele vai achar? Ele vai achar que pagou um preço por um produto que valia exatamente aquilo, nem mais nem menos, vai ficar elas por elas. Você não encantou o seu cliente com isso? Ele acha que pagou um preço justo, nem mais nem menos. Agora, se o cliente percebe que o valor que ele está levando para casa, se os benefícios do produto são muito mais altos do que o preço que ele pagou, nossa, ele vai ficar felizão. Esse cliente vai voltar, vai comprar de você muitas vezes. O que é que não pode acontecer nunca? É você ter um preço cuja percepção de valor do cliente seja menor. Que aí o cliente vai olhar para o teu preço e vai dizer, esse produto aqui não vale. Você está entendendo o que é que eu estou querendo dizer? Se a percepção de valor que o cliente tem do teu produto é mais baixa do que o preço, ele não vai comprar de você. Ele vai olhar para o teu produto e vai dizer, esse produto não vale isso. Então, você tem que equilibrar a percepção de valor em relação ao preço. E o ideal é que você tenha uma percepção de valor que seja muito maior do que o preço que o cliente está pagando. Assim, você vai fazer boas vendas. E a tua comunicação tem que mencionar isso através das redes sociais que você utiliza, dos pontos de vendas, no seu atendimento, na sua comunicação com o seu cliente. Então, essa questão aí da percepção de valor em relação ao preço, ela é fundamental. Isso precisa estar bem claro para o cliente, que ele está levando um produto que ele está pagando barato em relação aos benefícios que ele está levando. Isso aí tem que estar claro em toda a sua comunicação. Um outro aspecto também que você tem que ter atenção máxima é o período de teste. E o ideal é que você primeiro teste com pessoas que não sejam clientes. Porque se você testa, por exemplo, com amigos e com a família, se o feedback for muito ruim, você não se queimou. Porque quem está te dizendo isso é uma pessoa amiga, uma pessoa próxima. Ela vai te dar, na verdade, ela vai te dar um feedback que vai te ajudar a ajustar esse produto. Você não se queima com o mercado quando você faz um teste mostrando provas do seu produto ou do seu serviço para pessoas que são próximas, familiares, amigos. Isso vale para uma pizza nova, um novo sabor de pizza, uma nova massa que você vai utilizar, ou uma técnica nova que você vai utilizar no serviço que você presta. Ou se você trabalha, por exemplo, com roupas e calçados, vestuários, você vai pegar algumas amostras e pedir a algumas pessoas próximas a você para experimentar, para ver se veste bem, como é que está o caimento. Tudo isso é importante fazer antes de colocar um novo produto no mercado. Ou você que está iniciando, ou você que já tem um negócio, antes de colocar aí algo novo no mercado, buscando um novo posicionamento, é muito importante fazer testes. E a gente recomenda fazer testes com pessoas que não sejam clientes, porque se o feedback for negativo, você tem condição de ajustar isso antes de colocar no mercado. Agora, digamos que você já fez todos esses testes com os não clientes, e aí o feedback foi positivo, todo mundo gostou, disse, não, olha, está legal, o produto está pronto para ir para o mercado, está pronto para o teste de mercado. Porque testar entre não clientes é uma coisa, testar com o mercado é outra. O mercado é mais amplo, tem mais gente, são mais percepções de valores diferentes. E aí você vai para a terceira etapa, que é avaliar a resposta do mercado depois que você coloca o produto realmente para testar no mercado. E aí você começa a ter feedback dos seus clientes. E aí é quando você tem que ter realmente atenção máxima, atenção redobrada. Porque aí já é valendo. Você já está no campo de batalhas. Ali você não pode mais recuar. Jogou o produto, você tem que ver se os feedbacks permitem que você faça ajustes, ou que você valide o produto, está ok, está lindo, está maravilhoso, se os clientes estão gostando, ou se você perceba que, não, eu vou ter que tirar esse produto do meu portfólio. Não dá. A percepção de valor do mercado foi completamente diferente da percepção de valor quando eu fiz testes lá com o pessoal da minha família, com os meus amigos e tal. Aí todas essas decisões aí você vai tomar com base nessas respostas. A grande dúvida que muita gente tem, e a dificuldade também, é o seguinte, como é que eu vou obter o feedback dos meus clientes? Como é que os clientes vão me dar esse feedback? Como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou administrar essa situação? E aí é onde entra aqui toda a estrutura de relacionamento com o seu cliente. O primeiro ponto, você precisa incentivar o cadastro de clientes. Porque quando você faz o cadastro de clientes, você tem a possibilidade de fazer uma ligação para esse cliente, você tem a possibilidade de, durante o cadastro, fazer perguntas para esse cliente. Como é que você vai fazer esse cadastro? Como é que você vai incentivar esse cadastro? Vamos imaginar aqui uma pizzaria. Digamos que você tem uma pizzaria e você quer fazer o cadastro dos clientes que vão à pizzaria. Não é simples você fazer o cadastro numa pizzaria, porque o cara não vai até o caixa lá para pagar. É complicado. Ele está normalmente quando o cara vai numa pizzaria, ou vai num restaurante, ou vai em algum fast food, numa coisa desse tipo. O cara quer sentar, comer, se divertir, conversar com a família. Ele não quer parar para preencher o cadastro. Então é importante você incentivar. Como é que você vai incentivar o seu cliente para preencher o cadastro? Você pode facilitar para ele esse preenchimento. Você leva uma fichinha assim com as perguntas que você quer. Manda imprimir em uma gráfica. Você faz em casa mesmo, na sua impressora. E aí você pede lá para colocar nome, endereço, telefone e tudo mais. E você diz para ele, olha, se você se importa de preencher um cadastro aqui para a gente, eu te dou uma sobremesa. O preenchimento do cadastro te dá direito a uma sobremesa. E esse cadastro é exatamente para a gente poder te informar sobre novidades, sobre ofertas, sobre promoções. A gente vai te informar se você autorizar. Aqui embaixo tem um campo que se você autorizar, a gente vai te fazer essas informações. E aí, com o incentivo de dar uma sobremesa ou de dar um voucher, alguma coisa, o cliente vai querer. Ele vai fazer esse cadastro. Você tem que encontrar meios inteligentes para incentivar o teu cliente a preencher um cadastro. Se é uma loja de roupas, quem sabe concorrer a um voucher, ser avisado sobre sorteios. A sua criatividade, você que está naquele mercado, naquele nicho, se você já está ali atuando, você tem que criar aí alguma coisa que seja atrativa para o teu cliente para ele poder preencher esse cadastro. Mas é indispensável que você tenha um cadastro de clientes, porque através desse cadastro você vai ver que é uma riqueza, você tem um tesouro. Você sabe o que acontecia no passado? Como é que era 30, 40 anos atrás o mercado? Quem tinha um produto tinha um negócio. Por quê? Porque era só abrir as portas e as pessoas vinham para consumir. Era assim que funcionava. A concorrência era muito menor. Numericamente, a concorrência era muito menor. E em termos de qualidade, também era menor, era menos competitivo, porque você não tinha ali produtos tão disruptivos, novidades, pessoas tão criativas. Era um beabazinho ali que todo mundo tinha. A pizza era aquela pizzazinha mais ou menos básica, que todo mundo fazia. Então, não era tão competitivo o mercado. Há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, eu sou testemunha disso, porque vi isso na prática. Então, quem tinha um produto, quem sabia fazer uma pizza, você imagina alguns anos atrás, quem chegou aqui fazendo sushi, quem sabia fazer sushi. Era um grande diferencial. Hoje não é mais. Por quê? Porque tem muita gente. A concorrência está muito alta. Todo mundo tem aí, para onde você vira, o açaí, do mesmo jeito também. Quem tinha um açaí, quem primeiro trouxe o açaí para cá, os pioneiros deslancharam. E hoje você não tem mais tanto pioneirismo, opções de pioneirismo. É difícil você encontrar uma coisa que seja realmente disruptiva, inovadora, que você vai ser o primeiro, que vai desbravar o mercado. Então, antigamente era assim, quem tinha um produto já tinha um negócio. Hoje não. Hoje, quem tem negócio é quem tem cadastro. Escuta bem o que eu estou te dizendo aqui, eu vou repetir. Hoje, se você tem um produto, você não tem nada. Ainda. Você precisa construir muita coisa. Agora, se você tem cadastros, se você tem leads, se você tem uma lista de prospects, de potenciais clientes, você já tem um negócio. Porque tudo que você precisa é trazer produtos e serviços para essa lista. Por isso, o cadastro é tão importante. E dê sempre um incentivo para esse cliente te ceder nome, e-mail, telefone, WhatsApp, endereço. Porque é com isso que você vai construir um bom relacionamento com ele, sem ser invasivo, sem ser chato, como a gente vê também aí, às vezes, as pessoas fazendo grupos no WhatsApp, que eu não gosto. Aí, coloca um monte de gente lá dentro do grupo, sem nem ao menos perguntar à pessoa se ela quer estar lá no grupo, e fica toda hora postando foto de roupa, de não sei o quê, de não sei o quê. Tem gente que não aguenta isso. Eu, por exemplo, não gosto, não participo, a pessoa me botou num grupo sem me consultar, eu saio imediato sem nem ver o que é o objetivo do grupo. Então, assim, esse não é o tipo de estratégia que eu recomendo. Agora, fazer um cadastro e se relacionar de forma mais, menos invasiva, vai funcionar bastante bem. Uma outra coisa que você precisa fazer, e aí você só pode fazer se você tiver cadastro, pós-venda. Como é que você vai fazer um pós-venda se você não tiver o telefone do cliente? Você precisa ter o telefone dele, é o mínimo que você tem que ter. O cara foi lá, consumiu, três, quatro dias depois, ou dois dias depois, você vai lá, dá uma ligação, pergunta como é que foi atendido, como é que foi a experiência dele lá na sua loja, como é que foi a experiência dele com o seu produto, como foi a experiência dele com o seu serviço. Eu achei muito legal que eu contratei outro dia um cara para fazer uma limpeza num ar-condicionado, e eu reclamei para ele, nossa, cara, eu já estou pensando em comprar outro ar-condicionado, porque você já é a terceira pessoa que vem aqui e não resolve o problema do meu ar-condicionado. Aí eu reclamo lá para os caras, eles dizem que é assim mesmo, ficam dizendo que o ar-condicionado é velho, e nem é tão velho, porque dois anos de uso eu não considero que seja um ar-condicionado velho. Dois anos de uso é muito pouco. Aí o rapaz disse, não, vou ajeitar aqui, vai funcionar. E realmente funcionou, ficou muito bom. Sabe o que aconteceu? Dois dias depois, o cara liga para mim, Sr. Charles, eu só queria saber se o ar-condicionado continua funcionando bem, se o senhor está precisando aí de alguma coisa, se está... Olha, eu achei isso aí extraordinário. Esse cara não sai mais, o número dele não sai mais da minha agenda. Quem precisar de um ar-condicionado, e já recomendei ele. Outro dia, alguém me perguntou sobre quem é que faz limpeza e manutenção de ar-condicionado. Eu recomendei ele, deu o telefone na mesma hora. Por quê? Porque o cara fez um pós-venda extraordinário. Ligou para mim para saber se o serviço tinha sido bem feito. E eu fiquei admiradíssimo de receber aquela ligação e satisfeitíssimo de dizer para ele que o serviço tinha ficado bem feito, que o ar-condicionado continuava funcionando. Então, fazer pós-venda, você cria conexão com o teu cliente. É muito importante fazer pós-venda. Quando você tem cadastro, por exemplo, em uma oficina mecânica, eu vou te dar um exemplo aqui, que é um exemplo real. Conheço uma oficina que a moça faz, que cuida lá do comercial, ela faz um pós-venda que é extraordinário. Ela pega lá a relação de clientes e as últimas datas em que foram feitos serviços naquele carro e o que é que foi apontado naquela época que em breve precisaria fazer uma troca. Cara, ela vai e liga, aí pergunta como é que foi o serviço. Ela pergunta se está funcionando bem aquilo que foi reparado no carro, se o cara está satisfeito. E aí ela vai e lembra assim, ó, eu lembrei que quando o senhor esteve aqui, o mecânico colocou na sua ficha, no seu cadastro, que faltavam poucos quilômetros para o senhor precisar trocar o óleo e que também os pneus do seu carro, como já faz um certo tempo, eu acredito que já esteja na hora de trocar esse óleo e os pneus. O senhor não gostaria de agendar um horário aqui conosco para fazer isso? Ela tem uma taxa de conversão extraordinária. Primeiro, pela delicadeza. segunda, porque às vezes o cara não está nem se lembrando e aí quando ele é lembrado ele já fica satisfeito e tem aquele sentimento de gratidão. Ele vai conferir se aquilo é verdade mesmo, vai olhar lá se o óleo está meio perto de trocar, às vezes passou e aí ele volta. Criar uma relação de confiança, coisas desse tipo podem fazer toda a diferença na consolidação do relacionamento. Então faça pós-venda e para fazer pós-venda você só consegue fazer se você tiver cadastro. se você não tiver cadastro nada disso que eu falei você consegue fazer. Então começa a entender aí a importância de ter um bom cadastro para criar um bom relacionamento com seus clientes, potencializar suas vendas. É assim que você faz acontecer o seu negócio.